e fala galera beleza jogo aqui com mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera Tô trazendo aí mais um vídeo pro canal e bom no vídeo de hoje tô trazendo a gameplay de pixel fighter galera é mais ou menos assim você tem uma skin aqui calma aí que eu vou abaixar o volume que está muito alto tá você ganha uma parada aqui vou colocar isso na cabeça deixa eu colocar equipe é bom você tem um bonequinho aqui você tem skins para comprar tá vendo são vários você já vem com essa tem esse dessa menina aqui eu já comprei a do aqui a do do que já foi a e do do que é o rio não sei não lembro nem quem 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 é esse aqui beleza mas aí você vai vir aqui ó você tem esse negócio aqui que já vem e tem esse fui que você pode estar ganhando aqui tá vendo você vê o propaganda do jogo eu jogo esse jogo é fodão ó mas seria o propaganda de boa 30 segundos eu acho que é né aí você já ganha aqui já sou dinheirinho você pode ir fazendo isso mas vai demorar muito então vamos aqui no modo easy mesmo porque eu sou muito ruim então vamos lá eu já liberei todos da fase easy tá o último aqui tem 1600 de vida então vamos começar aqui pelo primeiro né com isso pelo menos a gente chega na metade porque são duas batalhas por jogar por vez entendeu entendeu e a gente pode perder também baixar um pouco mais o som aqui mas aí vamos ver se a gente ganha e aqui gosta de fighter ó para baixo e para o lado eu vou mostrar para vocês aqui ó ó ó ó tá vendo para baixo aqui e para cá e p1 ó ó ó ó pera aí aí sigo fazendo isso daqui ó 12 ó vou mostrar para vocês ó ó ó ó é pra quem sabe jogar sword fight 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 vai ser fácil seu fodão no jogo o tarefa demorando para fazer o cara tava me batendo mas agora não vai ter esse parado não ele saiu dos ataques na hora certinho desgraçado mas vamos lá saiu desse ataque esse ataque é fã ai beleza já ganhou 1 só que o problema é que ele pede para compartilhar a gente vai dar um next tá a gente já vai vir aqui esse negócio que eu nem sei o que eu acho que é o reingotes mas é só você sair só fazer a setinha e ir para a próxima tá eu ia ver se tinha como mudar a skin entendeu para colocar a minha skin mas isso eu vou ver mais para frente eu tenho ainda muita coisa para fazer para o canal eu estou procurando aí mods para o minecraft porque assim estou vendo muita gente me mandando mods mas eu não vou colocar muito mods do que eles me mandam bom galera o jogo deu uma crachada aqui sem querer mas eu vou ter que estar finalizando o vídeo que eu já não estou postando muito vídeo longo tá então eu espero que vocês tenham gostado desse jogo ele vai estar aí na descrição para você estar baixando e meu deus essa música insana abaixa a música vai ter na descrição aí beleza se vocês gostaram você pode falar tá beleza então até o próximo vídeo galera fui e ai e aí e aí e aí Tchau.